Música Olhando para esse leão de ouro, rememoro data da fundação dessa escola, quando a gente pesquisava escolas aqui e outros continentes, cerca de 14 países, para criar um colégio de alta performance, e nada poderia ser mais glorioso do que ter a coragem e a vivência de dizer que a cada dia nós somos fibra de herói, mudar seres humanos em tempos como o de hoje, onde a inteligência artificial parece querer sequestrar a inteligência humana, e nós achamos bonitos, em tempos de hoje, onde as famílias são separadas, pais são separados dos filhos, todos os dias, de uma forma cínica, através das redes sociais, que veio para nos ajudar, nós temos coragem de enfrentar, trazendo o que há de melhor no ensino mundial. O tempo integral, e repito, no projeto Missão Dada, Missão Cumprida, vocês alunos, podem se orgulhar que todas as melhores escolas do mundo, são em tempo integral. É uma covardia, a nosso ver, deixarmos os nossos filhos no contraturno, no período da tarde, numa época que eles precisariam estar crescendo enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto filhos. Então pessoal, continuando com o nosso mostro de hoje aqui no Colégio Cívico-Militar Batalha do Riachuelo, eu estou aqui com a comandante do Colégio, a Renata Sampaio, ela que vai falar um pouquinho desse momento lindo, histórico, da escola, recebendo o troféu Leão de Ouro. Bom, eu acho que esse troféu, ele coroa todo o trabalho que está sendo feito na escola. Aqui o nosso grande diferencial, além de uma equipe pedagógica de peso, é uma equipe militar também, que está imbuída em oferecer o melhor para os nossos alunos, nós trabalhamos valores aqui como a lealdade, o respeito, a camaradagem, o espírito de corpo, o combate ao bullying. Então o nosso colégio, ele apresenta todos esses diferenciais que com certeza, coroando o método missão dada e a missão cumprida de autoria do nosso chanceler Sidney Brito, nos levou a essa magnífica conquista. Agora como é para você comandar um colégio de um nível tão incrível como o Colégio Cívico-Militar Batalha do Riachuelo? Eu servi a Marinha do Brasil durante oito anos, tive a honra de servir a Briosa, e eu estou pondo em prática tudo o que eu aprendi e aprendi na minha mente e no meu coração com grandes líderes da minha marinha. Então é um exercício diário de liderança, de empatia e de muito amor e respeito, porque se a gente quer ensinar aos alunos que eles nos respeitem, que eles respeitem a hierarquia, a gente tem que saber que eles precisam ser respeitados também. O que você diria para os pais que estão nos assistindo hoje? Que sempre é um prazer recebê-los na nossa casa, nessa ilustre Casa do Saber. O Colégio Cívico-Militar Batalha do Riachuelo está sempre de portas abertas e que estamos trabalhando arduamente em prol dos filhos deles, dos alunos que virão e Batalha Brasil. Obrigado pelo carinho, quero lhe parabenizar e desejar muito sucesso, que você continue no comando do Colégio Cívico-Militar Privado, de forma brilhante, como você tem feito. Muito obrigada. Não saiu do manche, voltamos já. ...centenas de instituições que compõem o ecossistema ângulo, a Rede de Ensino Cívico-Militar Batalha do Riachuelo se destacou, sendo motivo de muito orgulho para toda a família CCMBR ganhar o prêmio que comprova, a nível nacional, a nossa qualidade de ensino. O prêmio também mostra como todos, chancelaria, corpo militar, corpo pedagógico, corpo administrativo e estão imbuídos em oferecer o melhor para os nossos alunos. Nunca cansarei de repetir, tudo é para vocês e por vocês. O prêmio representa a excelência pedagógica consolidada através do método Missão Dada é Missão Cumprida, de autoria do chanceler Sidney Brito. O prêmio representa a importância que a educação tem para a nossa rede de ensino, uma educação pautada em valores e tão importante quanto o ar que respiramos. Porque é por meio da educação que garantimos o nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Música 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 Então pessoal, nós vamos ficando por aqui agradecendo o carinho da sua audiência. Você que prestigiou o nosso must de hoje, como sempre, um must especial. Quero lembrar a vocês, entre aí no nosso canal no YouTube. TV Must, Must Podcast, inscreva-se, dê seu like, compartilhem, comentem e ativem o sininho para que vocês possam receber todos os nossos vídeos, as nossas lives e os nossos programas. Programa incrível de hoje, onde viemos trazer para vocês, direto do Colégio Cívico Militar Privado, Batalha do Riachuelo, a entrega do Prêmio Leão de Ouro. Entre os 30 melhores escolas do Brasil, hoje o Colégio Cívico Militar Privado recebe este prêmio. Muito obrigado pela audiência. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.